Quero viver sempre com vocês Quero sempre estar com vocês Quero viver sempre com vocês Minha família, minha mente acertou o que dá Toda vez minha família será doar de Deus Minha família, minha família é doar de Deus E os problemas de indústria Quero nunca dará viver Se ganhar, viver, viver, viver Quero viver sempre com vocês 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 Seria a palavra da vida, a vida é uma perda, Vem a carta sem entende, Guardando a vida, seja pra sempre. Seria a palavra da vida, Seria a palavra da vida, a vida é uma perda, A vida é uma perda, a vida é uma perda, Vem a carta sem entende, O amor seja pra sempre. O amor seja pra sempre. Eu quero sempre estar com vocês, 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 Amém.